Olá pessoal, eu sou o Carlos Armit do astrologiasistêmica.com.br Você já assistiu uma série na Netflix chamada Dark? Pois é, lá aparece esse símbolo aí que eu usei para o vídeo. Esse símbolo se chama Triqueta e ele foi retirado do paganismo germânico e foi introduzido pela Igreja Católica, foi retirado ali e foi feito um sincretismo pela Igreja Católica e esse símbolo passou a representar a Trindade. Na série Dark, o símbolo tem a ver com a questão do entrelaçamento entre passado, presente e futuro. Não vou falar da série aqui, você assista lá e tire também suas conclusões sobre isso. E a frase, sic mundus creatus est, aqui o mundo é criado, que é retirado da tábua esmeralda. Então, essa conexão aí da Trindade e com a conexão com essa frase, aqui o mundo é criado, é sobre isso que eu vou trazer para a questão da astrologia aqui. Pelo seguinte, a Trindade que a gente aprende, né, pai, filho e Espírito Santo, ela é uma invenção da Igreja Católica quando essa questão da Trindade já existia há muito tempo atrás, desde lá do Egito Antigo, quando você tinha lá Osíris, Ísis e Horus, né, então, na verdade, a Trindade é pai, mãe e filho, né, são as três forças que criam o mundo, né, sic mundus creatus est, né, aqui o mundo se cria através dessas forças da Trindade, porque você precisa de um masculino, de um feminino, né, um espermatozoide de um óvulo para gerar a terceira força que é o filho, né, então isso é uma coisa da natureza, não é nem questões muito, assim, elaboradas espirituais, tem a ver com a própria natureza em si. E na astrologia, como que fica isso? O que a gente vê como representante da Trindade na astrologia? Evidentemente o pai é o Sol, a mãe é a Lua e o filho é o Ascendente, tá? O Ascendente representa essa união das forças do Sol e da Lua, por quê? Porque ele representa o momento de nascimento, né, o signo Ascendente é aquele que está surgindo no horizonte, que está nascendo, né, que está no nascente, no momento que você nasce, então ele representa o seu nascimento, ele representa a sua entrada aqui na terceira dimensão. E ele também vai falar, esse signo Ascendente, sobre a forma como você vai iniciar coisas na vida. Toda vez que você tiver que nascer para alguma coisa na vida, você vai ativar justamente as energias desse signo Ascendente, que é, de uma certa forma, ligado a esses signos onde estão o Sol e a Lua. Então você sempre faz uma conexão entre signo Sonar, Solar, Signo Lunar e o Ascendente para compor as três forças principais que governam a sua personalidade. Só por esses três aspectos, já dá para fazer uma análise muito profunda do mapa astrológico, nem precisa ver muitas outras coisas não. Só aí você vai ver os aspectos principais e sistêmicos que o mapa fala, porque ele vai falar da ancestralidade do pai através do Sol, da ancestralidade da mãe através da Lua, e de como que você se colocou no mundo, qual o posicionamento que você tem no mundo, que é o seu nascimento. Isso vai, de uma certa forma, mostrar quais são as forças que estão coordenando o seu destino, a partir daquilo que você tomou da ancestralidade dos pais, aquilo que você tomou da ancestralidade das mães, quais são as fidelidades que você tem com esses dois campos, e quais são as dinâmicas que você vai reproduzindo a partir do seu posicionamento no mundo, que é o Ascendente. Um outro signo também importante de se analisar é o signo da concepção. É você pegar e correr os signos para nove meses antes do seu nascimento, que é o seu signo de concepção. Ali também vai falar do momento em que pai e mãe, essas duas grandes forças que se uniram para te formar, eles te fecundaram. Então, esse momento do signo da fecundação, é só você correr o nono signo anterior ao signo do seu nascimento. E quando o seu Ascendente coincide com esse signo de fecundação, signo de concepção, você traz muitas máculas na sua vida, na sua forma de viver, máculas de momentos daquela união. Talvez aquela união não tenha sido feita com amor, talvez aquela união tenha sido feita através de algum ato violento ou abusivo, talvez ela não tenha acontecido de alguma forma que tenha sido positiva. E isso pode trazer ali, já naquele momento da inseminação, já existe ali toda uma energia que vai se plasmar com relação ao relacionamento entre pai e mãe. E nós vamos, vamos dizer assim, reproduzir muito de como é a qualidade desse relacionamento de pai e mãe, em todas as áreas da vida. Não só nas áreas de relacionamento, mas na área profissional, muitas vezes na área da saúde. Nós vamos trazer essas coisas que muitas vezes nós nem conhecemos, mas que o nosso inconsciente, de uma certa forma, se conecta com esse campo de informação e traz para a nossa vida dinâmicas referentes a tudo que tem a ver com pai, tudo que tem a ver com mãe, e da relação entre pai e mãe, principalmente no momento da nossa fecundação e depois no momento do nosso nascimento. Depois nós temos também todo o desenvolvimento até os sete anos de idade, que é o primeiro setenário da antroposofia, onde também nós vamos formar arquétipos do que é o masculino, do que é o feminino e todas essas forças aí. Agora, o que é importante a gente ter em mente? São os desafios que essas três situações colocam para a gente na vida. Você tem o sol, você tem a mãe, que é a lua, você tem o filho, que é o ascendente, e essas três forças, sol, lua e ascendente, eles trazem desafios para o nosso desenvolvimento aqui, e trazem as dinâmicas sistêmicas. Por exemplo, vamos falar um pouquinho do desafio da mãe. A mãe é a lua, ela representa o signo de câncer, representa a nutrição, representa o acolhimento, representa a proteção. Então, essas considerações nós vamos absorver, ou não, a partir do relacionamento que a gente teve com a nossa mãe. E aí vão surgir dinâmicas a partir disso. Se você teve uma infância onde você teve que chorar muito, esguelar muito para receber o seio, para receber alimento, cria-se na sua concepção de que você precisa chorar muito para o universo te atender. Então, toda vez que existe uma relação em que há um certo descuido, uma certa negligência, às vezes até uma certa frieza, pode dar de mamar, mas com frieza, porque a mãe às vezes está passando por uma depressão pós-parto, ou está rejeitando aquela criança por ser filha de um homem que ela também não aceita. Enfim, situações desse tipo podem gerar um campo de energia que vão fazer com que há um desenvolvimento negativo dessa concepção, desse vínculo com essa mãe. E aí, evidentemente, o que vai formar? Se eu coloco na minha mente que para o universo me atender, eu tenho que espernear, esguelar, chorar muito, me debater, eu vou criar um comando que vai fazer com que a minha vida, para que eu consiga as coisas na vida, eu tenha que sofrer muito, eu tenho que passar por muitas atribulações. E aí eu entro no complexo da vítima. Forma-se aí a questão da vítima. E a vítima vai necessitar, para poder reforçar esse vínculo e essa programação que ela teve a partir da conexão com a mãe, ela vai necessitar de situações justamente adversas para que ela possa continuar nesse campo da vítima. Então ela vai atrair situações realmente desastrosas, complicadas para a sua vida, e ela vai também abrir uma espécie de concurso público para vilões, né? Então ela necessita contratar para a sua vida vilões para fazer as coisas acontecerem para que ela possa falar, olha como eu estou, o universo me matando, eu estou esperneando, eu estou sofrendo, eu preciso que você me dê uma gotinha que seja de prosperidade, de carinho, de atenção, de proteção, porque olha como eu estou sofrendo. E para eu sofrer, eu preciso do vilão, eu preciso contratar esse vilão, né? Então muitas vezes você passa pela vida de uma pessoa e você nem tem nenhuma má intenção com ela em relação a nada, mas ela cria uma teia de situações e te enreda ali e muitas vezes você acaba virando o vilão do dia, o vilão da semana, o vilão do mês, né? Para justificar a essa pessoa, essa questão de que ela precisa ter essa, mais nesse currículo de sofrimento, ela precisa ter mais essa situação e você vem a serviço dessa questão. Evidentemente que tem aí também questões relacionadas a perpetradores e vítimas, então muitas vezes as vítimas já vão atrair para a sua teia aquelas pessoas que têm histórias de perpetradores lá no seu campo de ancestralidade. Então acaba-se tendo uma espécie de casamento perfeito entre vítima e vilão. Então, do ponto de vista sistêmico falando, gente, a vítima não é a coitadinha e o vilão não é o malvado, tá? Existe aí nos campos inconscientes um acordo que foi feito para que situações dinâmicas e fidelidades do sistema familiar da ancestralidade se cumpram, tá? E aí então precisa-se... Alguém vai fazer esse papel da vítima e alguém vai fazer o papel do vilão. E esse complexo da vítima se forma a partir de uma má vinculação com essa questão da mãe por conta lá do desenvolvimento da infância, às vezes até dentro do útero já quando ela está absorvendo as emoções da mãe e também no seu desenvolvimento da personalidade até os sete anos de idade. Já outro campo da trindade, o sol, né? O pai, é o outro desafio. E o pai tem a ver com uma outra questão. Enquanto mãe tem a ver com nutrição, proteção, o pai tem a ver com liberdade, poder e iniciativa lá no mundo, né? É o pai que ensinava a gente a caçar, pescar, levava lá para o mundo para fazer as coisas, para conquistar as coisas, para trazer as coisas do mundo para cá. É ele que testa a nossa força, ele que nos leva aos rituais de passagem, tá? Então o pai, ele tem essa função de fazer, vencer no mundo, né? Fazer as coisas acontecerem lá e a gente atuar no mundo e ganhar autoconfiança e autonomia, tá? Então essas são as características que nós vamos absorver da conexão com o pai. Uma fraca conexão com esse pai, ou uma conexão fria, ou uma conexão distorcida por algum tipo de violência, de abuso, ou situação, assim, adversa qualquer, vai comprometer a formação dessa força de ir para a vida, né? E muitas vezes isso já é uma dinâmica repetida de ancestralidade. Então por fidelidade a gente acaba vivendo a mesma situação ou se encarcerando numa situação de um masculino deturpado dentro do sistema familiar, né? E aí você tem essa força de ir para a vida, ela fica comprometida. E você não tem a presença, muitas vezes, da energia do masculino na casa. E a tendência é o quê? Quando você não consegue tomar essa força do masculino para ir para a vida, é fazer um movimento contrário, é ir para a barra da saia da mãe e ficar preso dentro do campo materno e nunca conseguir sair da casca do ovo. Você fica preso ali, tá? Veja só que interessante, pessoal, quando você analisa a questão do Brasil, por exemplo, não é à toa que a maior parte dos lares no Brasil são comandados por mulheres, porque os homens, eles pirulitam fora, né? E quando você olha, quem é essa geração chamada neném, né? Dos jovens que não têm emprego, né? Por quê? Porque estão dentro de um sistema onde o pai foi ausente e não teve essa formação. Aí você pode justificar, mas existe uma crise econômica, existe todo um contexto, né? Pergunte-se então por que tem jovens que estão dando certo nas condições mais adversas possíveis, porque dentro dele tem a força, né? E quando você tem a força do pai, pode estar uma maior tempestade econômica acontecendo, você consegue trilhar um caminho de prosperidade, né? Até porque a força e a autossuficiência, ela é testada nas condições de adversidade e não nas condições de tranquilidade. Então a gente precisa da guerra, precisa do combate, precisa dessa energia do masculino para poder fazer a força da prosperidade masculina acontecer, né? E aí nós temos essa geração enorme de desempregados, despreparados, pessoas desorientadas, que não sabem para onde ir na vida, né? Ou seja, nem trabalham, nem estudam, né? E aí presos ainda ao universo materno. Por quê? Porque a mãe acaba assumindo um poder quase que mítico dentro da família, já que a força do pai se ausenta, não há essa conexão, e aí você vai ter o quê? A questão do feminino tendo que assumir muitas vezes a dupla jornada, além de ser o feminino, também de ser o masculino da casa. E isso vai comprometer diretamente, principalmente para os homens, também para as mulheres, mas principalmente para os homens, é essa coisa de ir para o mundo lá, conseguir prosperidade, conseguir caçar no mundo, fica preso nessa concepção. Então esses dois desafios, o desafio da mãe, que é romper com essa questão do vitimismo, e se encontrar na vida, e se posicionar corretamente na vida, e deixar de acreditar que o mundo conspira contra você, de que a política conspira contra você, de que as pessoas de uma certa forma conspiram contra você, sair desse campo, e se tornar centrado, vamos dizer assim, dentro do seu centro, do seu eu, e o outro desafio, que é o desafio do pai, é você tomar essa força, e ir com autonomia e autossuficiência, para a vida lá fora, porque senão você vai ficar castrado, vamos dizer assim, sempre preso dentro do campo da mãe, e não rompe com esses desafios, e acaba evidentemente no campo da mãe, o vitimismo vai se transformando, vai agregando a sua vida, então além de não ter o masculino para ir para o mundo, você acaba caindo nas teias do vitimismo do feminino, do feminino da mãe, desse arquétipo da mãe terrível, que muitas vezes, ela enreda os filhos na sua teia, e não deixa ir para o mundo, gerando toda essa situação aí. E aí o que nós temos? Nós temos o terceiro desafio, que é o desafio do ascendente, que é o desafio do contribuidor, é onde você vai contribuir com o mundo, através do seu processo de desenvolvimento. Cada um de nós que vem aqui se desenvolver, a gente não vem apenas por uma jornada individual, a gente vem para contribuir com uma jornada coletiva. Na verdade, cada um de nós encarnados aqui, a gente não tem aqui o objetivo de nos iluminarmos para fugir daqui. Não, é justamente o contrário, a nossa função é trazer o céu para a terra, é trazer a iluminação aqui para a terra, e a jornada coletiva da humanidade é essa, com todos os percalços que nós estamos vivendo. Então essa função, ela se dá na medida em que você se torna um contribuidor para o processo de construção de luz aqui na terceira dimensão. Só que muitos de nós, quando estamos, vamos dizer assim, aleijados da nossa conexão com mãe, ou aleijados da nossa conexão com pai, que são as duas pernas que fazem a gente caminhar na vida, de repente a gente está sem as duas, a gente não consegue contribuir, a nossa contribuição fica muito pequena. E o não contribuir com o processo faz com que a humanidade comece a ficar estancada, porque se aumenta o número de pessoas com problemas em ir para a vida fazer as coisas, nós vamos ter uma quantidade muito grande de pessoas paralisadas no seu desenvolvimento espiritual. E aí o que elas vão fazer? Você vai cair de novo no campo ou do vitimismo ou do lado negativo da energia masculina, que é a violência. Então você vai cair ou vai se tornar um perpetrador ou vai se tornar uma vítima. Então aí nós dividimos a humanidade nesses dois grandes campos de vítimas e perpetradores. E quando esse número de pessoas chega numa massa crítica suficiente, gera-se um evento mundial onde vítimas e perpetradores vão se juntar para produzir um massacre coletivo. Então nós temos isso em situações pontuais, como os massacres que a gente vê acontecendo aí, mas também nós temos nos processos de guerras mundiais. Foi assim na primeira guerra, foi assim na segunda, e se nós não resolvermos o desafio do pai, o desafio da mãe e o desafio do contribuidor, nós não vamos conseguir passar por esse gargalo que nós estamos vivendo aqui sem ter um derrame de sangue em nível mundial lá na frente. Tem uma guerra na terceira guerra mundial marcada aí? Não, não é assim. Ela é dependente da gente fazer essa cura, dessa trindade, dessa conexão masculino, feminino e do filho, que é o aspecto de contribuição. Só que quando nós olhamos as situações que estão acontecendo, justamente aquelas pessoas que vêm para contribuir com uma luz, estão sendo atacadas justamente por aquelas pessoas que são mal resolvidas na vida. Basta uma pessoa aparecer com alguma coisa falando sobre paz, sobre meio ambiente, sobre direitos, sobre inclusão, todas as bandeiras que são bandeiras da luz, essas pessoas mal resolvidas na sua questão pai, na sua questão mãe, elas vão evidentemente ativar as sombras que representam essas coisas mal resolvidas e vão se lançar contra tudo aquilo que possa ameaçar essa fidelidade inconsciente e cega com esses dramas todos de pai e mãe. Então, quando você vê uma quantidade de pessoas, você fala, mas como que pode uma pessoa tão inteligente, com uma formação universitária, sair na internet e agredir uma pessoa que está defendendo os excluídos, por exemplo? Ou uma pessoa com nível universitário, com conhecimento, comemorar a morte da Marielle? Como que é possível isso? Porque quando você vai analisar a vidinha dessa pessoa, você vai ver que ela é extremamente mal resolvida nesses campos, ou da função pai ou da função mãe. Você tem ali um buraco negro acontecendo dentro dessa pessoa e ela clama por alguma coisa, nem que ela tenha que partir ou para a perpetração, que é a violência, ou para o vitimismo. São esses dois polos que a pessoa vai migrar. Então, nós temos os perpetradores, que são os haters aí na internet, as pessoas odiosas, as pessoas que querem a cultura de violência, que querem a cultura de ódio, que querem o pega-paca-pá, as pessoas que defendem o estado autoritário, que defendem a morte das pessoas, que defendem o armamentismo. Essas pessoas são ligadas aos perpetradores. Por quê? Porque elas estão mal resolvidas com uma conexão pai. Então, elas ficam pedindo um pai, elas ficam pedindo um mito, elas ficam pedindo um paizão que venha para resolver, de preferência um cowboy com arma e tudo, para resolver as questões do mundo que incomodam tanto as coisas mal resolvidas que elas têm aqui dentro delas. E as pessoas que são as vitimistas, aquelas que ficam o tempo todo clamando que elas precisam, que se faça por elas, que se olhe por elas e tudo mais, num exagero muito grande, também são um buraco negro, um sorvedouro de carências que têm a ver com esse campo da mãe que não está bem resolvido aí. Só por isso dá para ver a encrenca que nós estamos aí enfiados, o quanto que a gente tem que curar da humanidade. E quando eu falo, e venho falando ao longo de vários tempos aí já, em vários vídeos que eu venho falando sobre essa questão da sombra, processamento da sombra, a partir do ano 2020, as transformações que vão acontecer, eu estou falando justamente da cura dessas questões. As constelações familiares surgiram neste momento aqui, principalmente no século XXI, que a coisa começou a andar nessa linha, que é uma ferramenta para se trabalhar essas questões. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando constelação, estão procurando buscar a tomar o pai, a tomar a mãe, a fazer uma conexão, a estabelecer vínculos positivos com essas duas fontes de vida, que são as forças, SIC, MUNDOS, CRIATOS, ESS, ou seja, são as forças que criam o mundo, e aí é só olhar que mundo que você está vivendo. Se você reclama muito do mundo que você está vivendo, não é o mundo que está errado, é você que está errado. É você que está errado no quê? Porque está preso, está vinculado a dramas inconscientes que você nem sabe muitas vezes que existem, e você precisa resolver isso dentro de você. E a hora que você se transforma, o mundo se transforma. Não existe perda de tempo maior do que querer mudar o mundo. O mundo não vai mudar. Ele sempre foi e sempre será do jeito que é. O que nós podemos mudar é a nossa interpretação do mundo através da nossa programação. Mudou a programação interna, você começa a enxergar o mundo de outra forma, e começa a se conectar com este mundo por outros olhares, por outros vieses, e começa a desfrutar da vida através de campos que até então você não consegue enxergar porque você está muito fechado ou no seu vitimismo ou na sua necessidade de ferir alguém porque você é mal resolvido na vida. Então, essa questão toda, enquanto nós não olharmos para isso, enquanto nós não dermos um olhar, um lugar para essa ferida do masculino, para essa ferida do feminino, para essa ferida que vem da conexão com o pai, dessa ferida que vem da conexão com a mãe, e não fizermos um equilíbrio disso e curarmos essas questões em nível individual e coletivo, nós sempre estaremos patinando nessa dualidade perpetradores e vítimas. Ora, os perpetradores estão em alta, defendendo a violência, o fascismo, o estado de desgraça em cima das pessoas e tudo mais. Ora, o vitimismo se coloca também como uma força e fica essa força pendente até que um dia isso gera uma massa crítica e nós vamos, então, para uma conflagração final a partir disso. Para resolver isso, para impedir que isso aconteça, é curar esses dois campos do masculino e do feminino. Bom, pessoal, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o seu recado, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço. E aí Amém.